Moçambicano, moçambicana, do Rovuma, Maputo, meu nome é só Lilo N, o jovem doce, o jovem que está a controlar todo Moçambique, se não gosta do sucesso de Lilo N, eu sou Lilo N de Mose, vejo, vejo, eu saí em trevalho, mas todo mundo aqui na rede social começou a comentar coisas que não tinha sentido, mano, eu sou filho de Deus, muito já Lilo N, e aí a Lilo N de Mose, eu saí em trevalho, não adiantava vocês dar nomes de frente, apenas meu nome é só Lilo N, o jovem de ouro, e agradecer todos os fãs que gostam do meu serviço, a dizer, e vejo, vejo, Moçambique sem Lilo N, não anima nada, o mundo se estragava, o país se estragava, só todo mundo queria ouvir a voz de ouro, eu quero ouvir a voz de ouro, mas Moçambique só doce, eu sou king internacional, Eu sou o melhor músico criador de dança de ouro em Moçambique, em Moçambique não havia dança, criador de dança de ouro, sou eu, é a hora de ouvir barulho de mim, ok? A televisão já começou a derrubar uma puta, muitos estavam a escrever coisas que não tinham sentido, eu estive em trevalho, estive em casa a consumir coisas boas, agora já entrei, a televisão derrubou uma puta, atenção, atenção, eu vou saber que sou doce, quando eu paro o mundo para, Deus, muito obrigado, apenas quero mostrar novos talentos, estrela Liliana, Michael Iessa, agora Michael Iessa para aqui, agora é sua vez, one, two, three, novo talento, let's go! Antes primeiro quero agradecer, agradecer também a todos vocês pela preocupação, acredito eu que tudo estava parado, você estava em casa também a tomar coisas boas? Estava em casa a tomar coisas boas? E aí, afim, você quando a mensagem mais arriba aí, Nhoano? E aí pessoal, aqui eu mais tenho essa gada agressiva, eu estive lá em casa sempre a refrescar, coisas boas, e ok? Yes, yes, yes! Ok? Então começa você, manda aquelas barras, a televisão já começou internacional, eu sou o king internacional, o dia que eu vou morrer, não há nada bom em Moçambique, atenção, não é rico que você não vai colocar em Moçambique, o dia que eu vou morrer, Moçambique vai se estragar, agora é a hora de ouvir barulho de jovem internacional, ok? 1, 2, 3, novo talento, let's go, só Liliana, não está a vir bem, a televisão ficou um tempo parado, porque estávamos a frescar com as boas, ok? Yes, ok? 1, 2, 3, novo talento, let's go, só Liliana, só Liliana, se queres curtir, vem no Liliane, se queres ser na boa, novidade, vem no Liliane, não está a entrar bem, Agora aquela coisa ali, se queres cinto de ouro, sapato de ouro, senas de boa, vai perder ter fama, já hoje nunca, não fiz nada, todo mundo estava a lançar coisas que não tinha sentido, desculpa, não pode me filmar com o Huawei, desculpa, não é telefone que usamos isso aí, agora não é Samsung, Huawei é iPhone, aquele que não tem iPhone, apresentadores, aí Maputo, quem não tem iPhone? Sai Moçambique, esse aviso aqui, vai para todo mundo que estava a comentar coisas que não tem sentido, é, tira a língua, é, vai perder ter fama, tira a língua, é, não, não é você, agora é vez dele, tira a língua, é, 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 tira a língua, é, 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 é a sua vez de cantar, 1, 2, 3, novo talento, let's go! Sou Liliana, sou Liliana, se queres curtir, vem no Lil Wayne, se queres cena e boa, vem no Lil Wayne, se queres novidade, vem no Lil Wayne, se queres pasta de ouro, cinto de ouro, camisa de ouro, tudo de ouro, vem no Lil Wayne. Muito obrigado, agora é sua vez, ok? Yes, yes. Ok? Yes. Agora é você. Mai, mai, na minha barriga estou a sentir o sabor de Michael, ok? Yes, yes. 1, 2, 3, novo talento, let's go! Mai! Não, não está em trap, hein? Acabaste de enfrescar coisas de ouro, coisas boas, ok? Sim, sim. 1, 2, 3, novo talento, let's go! Mai, 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 mai. Na minha barriga estou a sentir o sabor de Michael, na minha barriga estou a sentir o sabor de Michael. 1, 2, 3, novo talento. Mai, 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 mai. Na minha barriga estou a sentir o sabor de Michael. Deixa ela explicar em português. Ele está a sentir mai. Sonhou quando o Michael Jackson lhe mordeu na barriga. Já ele está a chorar. Mai, mai. Na minha barriga estou a sentir o sabor de Michael, ok? Yes, yes, yes. 1, 2, 3, novo talento, let's go! Mai, 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 mai. Na minha barriga estou a sentir o sabor de Michael. Na minha barriga estou a sentir o sabor de Michael. Pronto, deixa. Yes. Vou pôr, depois vão no trabalho. Agora é assim, queria agradecer a todos os seguidores que gostam do meu trabalho. A dizer meu nome, sou um jovem, Lili Mose, aqui na cidade de Nampula, Sul Moçambicano. Sou um jovem natural daqui. Eu queria atualizar para também aconselhar para todo mundo. Vocês que não gostam do meu trabalho, que andavam a comentar coisas que não têm sentido, vão morrer amanhã. Todo mundo que estava contra comigo, a escrever coisas que não tinham sentido, são satanás. Aquele que se preocupava com o meu trabalho, são de ouro. Aqueles que estavam a comentar coisas que não tinham sentido, a queerri. Quem chora, chorra. Eu sou king internacional. Por isso, o dia que eu vou morrer, o país vai acabar. Essa menção é porque sou eu que deixo alegria para o povo. Contente, coisas boas. Todo mundo que estava a comentar na página dele acerca de Lili M, que, 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 que. Vão morrer. Satanás. A queerri. Tchau, tchau.